Pela janela do trem, uma bela vista da paisagem. Esta é a visão ao longo do trecho que vai de São Luís até Parauapebas, no Pará, com algumas boas surpresas da natureza. Esse trem novinho em folha, além de dar mais conforto às viagens, pode dar uma forcinha ao turismo no Maranhão. Muitos maranhenses vão ter a curiosidade, vão querer curtir o Maranhão, parte da viagem fazendo ela nesse trem de condição internacional. É um trem altamente moderno, então acho que pode fazer parte sim do script da viagem de cada um aí. Ele percorre 23 cidades do nosso estado e outras 4 do sudeste paraense. Por aqui devem embarcar 1.300 pessoas por dia. O investimento foi de quase 56 milhões de dólares. Ao todo, são 39 vagões climatizados para passageiros e outros exclusivos para os serviços, como lanchonete. Uma das novidades é este vagão restaurante, possibilitando aos passageiros almoçarem, jantarem, fazerem um lanche aqui e ainda apreciando esta vista até o destino final. A gente tinha um carro que era muito seguro, muito bom, que atendia, mas agora a gente está com um carro novo, um carro novo, mais confortável, mais moderno. Então, de fato, a sensação que a gente tem é que a gente trocou de carro. A gente está com um carro agora que tem toda essa vantagem desse conforto e comodidade. O novo trem de passageiros, com padrão europeu, estará disponível ao público a partir do dia 14 de setembro.